Fala galera, beleza? Então mano, mano, galera, muito obrigado por tudo que tá acontecendo E calma, não pulou vídeo, não pulou intro, calma, é muito importante, ó Bom, vai ter um card perguntando se você quer votação Que tá lançando um novo minigame do Hypixel, que é o Hightail Não é nem um minigame, é um jogo próprio, é tipo Minecraft só que dois, só que da hora Então vota se vocês querem aí nos cardzinhos E se você quer um salve, mano, me segue no Instagram E você vai comentar duas palavras que eu vou falar durante o vídeo lá pra metade e pro final E você vai tá mandando lá no CDNADM com um print que você deu lá que se inscreveu E eu vou tá mandando um salve Um salve no último vídeo, eu vou mandar no final desse, beleza? Então assiste aí, e é nóis, e bora, vai, uuuh! E se inscreve no canal, se inscreve no canal Mano, um salve pra esse maninho porplexo aqui que eu achei no lobby E se você não é inscrito, por favor, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Vira membro se você puder, deixa o like, ativa as notificações E me segue nas redes sociais, e é nóis, e falou, e agora realmente bora pro vídeo Ah, e mais, corta na descrição BALERA, beleza? Tamo na partida aqui Eu tô criando muito hoje, mas é porque tá calado, eu tô meio louco Então, como eu já falei, só vale fazer um CPS Mas, cês tão vendo, eu mostrei a PS lá em cima Só que a armadura tá tampando, e eu vou esquecer de tirar a 5 com a certeza Porém, não dá pra fazer o quê? Colocar o inventário com o CPS Não ia ser um dia só pra abrir o pau e arrumar o inventário Então pra arrumar o inventário as coisas vai tá valendo Mas pro resto não Bom, já tem um cara ali que ele vai de base Não vai não, não vamos não Calma, calma, calma Eu vou derrubar ele, vai Vai, 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 cai, cai Não caiu, merda Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Calma, relaxa Bom, vamos para eles pvp E vamos pegar um resto que eu acho que é o bagulho mais fácil de fazer Porque eu só posso fazer um CPS, mano Então, tipo, eu não posso tentar, tipo, fazer muita coisa Agora tamo aqui, 1, 2, 3 Calma, calma, calma Calma Matou Fala, cadê que cê foi? Então, eu vim pra morrer que ele tava fazendo um CPS Lembrando que cê pode ir lá em cima Quando CPS eu falo assim, não, tá bom Então, não se preocupe Eu não tô roubando Eu não vou tentar fazer o máximo pra não dar dois CPS Mas se acontecer, é impossível não acontecer, tá bom Mas vai, calma Que? Tô confuso Beleza, vamos pro meio Vamos tentar pegar alguns itens legais E ver se a gente consegue matar alguém Eu acho que isso pode ser uma coisa boa Tem gente e mais alguns players na partida Mais quatro, no caso, né Então é três, porque a gente é um deles Ou não Eu não sei se conta a gente Mas tá bom Bom, vamos subir aqui no meio E vamos tentar pegar o primeiro cara Eu tenho posição de speed, mas de poison Posso tacar poison nele, né Oi? Tá fudido, mano Corre, 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 corre Ó, o menino pediu print no chat Eu acho que não é esse, tá aí É, não é esse mesmo E eu tô com medo Eu acho que eu vou cair A qualquer momento Vou tacar poison nele Errei Calma, calma Ó, fiz mais do CPS Puts Não, eu vacilei, eu vacilei Não, 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 não Eu cliquei até nos ativos, hein Sem querer Não, relaxa, galera Não, não Agora vai dar tudo certo Relaxa Mas não se inscrevam no vídeo até aqui, galera Já vai se inscrevendo no canal Mandando pros amigos Dando o like E lembrando que Um mais um é dois Se você não sabe Um mais um é dois Agora vamos pegar o bom E bora tentar ganhar um ZPS Eu tô muito... Cara Eu não sei na hora que eu tive essa ideia Mas eu gostei Então se você quiser Ganhar o seu salve A primeira... Vai ter duas A primeira palavra é CPS Beleza Precisa mandar lá no Instagram Agora vamos tentar matar alguém E também lembrando que... Eu esqueci o que eu queria lembrar Então vamos ouvir ele desse cara aqui E vamos ver se ele vai de bem Ó, ó, ó Ó como vai Ó como vai Ah, será que tem alguém aqui? Não Denied 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 Bé Que? Onde? Calma, calma, calma Pra colocar bloco vale clicar como se quiser, tá, galera? Ah, ali aí, cara Já flechada 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 Esse cara não parece ser bom maior que flecha Mas ele tem flecha e tem vida Então é melhor tomar cuidado Vamos pular e tacar uma flecha nele, ó Pum Pum Tem um cara me chamando de fake no chat Ou take, eu não lembro Agora ele tá com oito de vida Morre Beleza Ok Estamos aqui na partida E essa eu tô sentindo que vai ser a partida A partidinha não Desculpa, falei errado A partidona Mano, eu tô muito confiante que essa partida vai dar tudo certo Esse mapa parece ser bom pra fazer esse tipo de coisa Então eu acho que a gente só tem que sacar e como? Combar os meninos Combar não dá, né? Com CPS não se comba Eu acho que a gente Pode ganhar, é isso Bora combar e ganha Combar não Pera, já estamos aqui no meio Vamos indo aqui Eu vou tentar pegar alguns boousos E colocar essa lava aqui pra ninguém vir, né? Tipo, essa lava vai atrasar os caras E aproveitar que ninguém veio até agora Então Né, 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 né Né, né Ó, temos Enderpew Mano Tá ganha essa partida Enderpew vai salvar a nossa vida Ó, o cara não veio pra cá Ah, vou pegar aquele bole Ninguém pegou uma boa Bom, o que a gente pode fazer agora? A gente pode pensar bem Que tem mais nove players na partida Eu não sei se eu conto nessa lista Mas Tem nove players E não tem como matar nove players com CPS Então vamos jogar com o cérebro Tem três caras ali tirando um PVP Vamos tacar nosso Enderpew Bugou? Não, não bugou, beleza Eu fiz um achievement No chat Do Enderman, ok Bom Se a gente olhar pra cá Tem um, dois, três Ó, tem quatro pessoas tirando um PVP E tem um boneco de neve A gente pode tacar nossa poison neles E Finalizar eles Mas eu acho que não vai ser uma ideia boa Porque eu não acho que vai ser uma ideia boa Então vamos esperar eles se matarem E que a gente vai pular E vai acabar com o jogo Porque Por mais que eu queira combater todo mundo Não dá Porque eu tô fazendo um CPS, mano Então eu tenho que jogar com o cérebro Infelizmente Eu consegui arrumar Minha única boção de poison Eu tenho que jogar com o cérebro E eu erro Beleza, beleza Ok Ok Esse menininho tá muito louco E eu acho que Ele me deu o oi Rei Rei é tipo um oi Ele falou Eu vou mandar uma interrogação, né Não sei por quê Não sei o que ele quer, né Como tá seu dia Ele perguntou isso Eu vou responder ele Vou, vai Eu vou, tá bom Tá legal Tá calor pra caramba Então tá horrível E obrigado por perguntar É, fiz amizade com o gringo, galera Pensa daí Nossa Vou tentar fazer amizade com ele Pra ele ver um CPS só comigo Pensa que da hora Nossa, mano Eu e o gringo Vamos ver um CPS Quem será que ganha? Ele falou que ele tá bem também Putz, eu nem perguntei Se ele tava bem também Não, eu falei que isso é bom agora Eu falei Darius, Darius, Darius Tipo, isso é bom, tá legal Tipo, isso é ok Isso é bom Só tem oi ali na partida? Hum... Yeah Very good É, ok Perguntei se ele quer CPS Um velho de um CPS, galera É uma boa Acho, né Porque, né, né, né Vamos ver o que ele responde Será que ele vai responder? Ou a gente já pula e mata ele Ele falou que tirou 9,7 Numa prova de matemática hoje Então eu falei Isso é realmente bom E ele falou ok Pro um velho de um CPS Então eu vou vir aqui pra baixo E ele falou Obrigado Eu vou matar o bicho O boneco de neve dele Com um bilhão de CPS Não tem problema E agora com ele eu vou um CPS Porque o boneco de neve Isso ia atrapalhar E não dá pra matar ele no CPS Então Um CPS só Vai Calma Primeiro hit Calma Ele tá levando hit Aí, foi Levei um Ele também levou outro Agora eu vou dar outro Lembrando que lá em cima Pode ver meu CPS Então tipo Fica 0, 1 Só tô clicando Vou anotar 0 Pra garantir que não vai ser mais de 1 Eu fiquei sem vida Então eu vou tomar uma poção Eu queria comida Goof Falei Goof Era food, galera Comida Calma, calma Eu vou pedir comida pra ele aqui Porque, né Tô na necessidade aqui Daí senão eu vou morrer Ah, ele Nossa, ele me deu maçã Nossa, que humilde, né Beleza Temos maçã então dourada Agora pra recuperar nossa vida Eu falei, ok, vamos Tipo, go é vai Então bora PVP Só que ele quer ficar pegando os baús Pelo jeito Então eu vou pegar esse boa aqui Vai que tem um peitoral Alguma coisa que pode me ajudar No PVP com ele Porque lembrando que Tem um capacete Olha só Porque o peitoral Vai ter o que? É o que tem Vamos tentar O que que ele tá fazendo? Gringo O que você tá fazendo, Gringo? Gringo O que? Corre É TNT? É melhor ele logo Uf O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ah, ele quer TNT Toma Ele quer fazer um clã de TNT pra quê? O que que ele quer com esse clã de TNT, galera? O que que ele quer com esse clã de TNT, galera? A segunda palavra é ser TNT Então é CPS TNT Pra você mandar no Instagram Então já temos a palavra definida Mas eu queria saber o que ele quer fazer Eu tô curioso O que vocês acham que ele vai fazer? Quem souber, comenta aí, mano E também É nóis Se você tá vendo o vídeo aqui Você é top Amo você Em janeiro vai ter live no canal Bastante Ok Ok Nossa Agora foi alto Ah Eu coloquei água pra ver se a gente dava ele Mas não precisou Lembrando que o meu Instagram Tá em cima da tela E o meu Twitter também Ele mandou o dinheiro Você derruba ele Ah, não foi Eu sou muito traíra, né? Eu vou com ele dessa vez Eu vou com ele Bora Eu taquei pau em uma agência sem querer Vai Uuuh MLG Ah, foi fácil Foi fácil Ele acertou também o dele O que a gente vai fazer? Eu quero PVP com ele Só que eu não sei o que vai acontecer, galera Tá difícil, mano E aí, tudo bom? E a família, tá boa? Nosso World 1v1 É, PVP só com a mão de 1v1 É Daí ele me deu um hit Não fez nada Eu vou falar só que Apenas Só que mais sua voz é no CPS Eu falo em inglês facinha E em português só trava Daí por causa que não sei Eu devia ter feito no CPS Não vou trapacear, né? Calma Ele foi pegar os baús Vou tentar derrubar ele Porque eu sou um lixo Errei Legal, beleza Calma Agora vai, agora vai Eu vou derrubar ele Calma Ele não cai Eu quero derrubar ele Ele tá me de blam De blam Blam, blam, blam Vai, leva o hit Não, não tá levando Calma, calma Calma Galera, eu tenho que matar ele, mano Tá difícil Não é que tá difícil É que também não tá fácil, né? Tá ligado? Patete patatá Vou levar o hit na bunda Mentira Calma O que eu tô falando? Eu tô louco Tudo bom? Ele falou Tanto faz Vamos ver um de CPS Daí eu falei Que eu tô gravando um vídeo Vídeo recording Tipo, gravando vídeo Pra ele entender Que eu quero fazer um CPS, ó Ele vai na vara Beleza Bora na vara de pesca também? Bora Ah, ele tá batendo com a vara de pesca? Será que eu bato com a vara de pesca também? Vou também, vai Tomara que eu não passe de um CPS sem querer Mas se passar não tem problema, né? Tem Tem problema sim Às vezes é filho de um CPS Bora Ninguém nunca vai morrer assim, cara Ninguém nunca vai morrer assim Eu vou matar ele Tô confiante Bati até o mouse Eu vou matar ele Eu vou matar ele Pode confiar em mim Pode confiar em mim Ó, ó Tô pegando Eu já tô descobrindo como ele se movimenta E agora ele tá batendo muito Ok Ele, 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 ele tá louco Gringo, gringo Are you louco? Gringo? Opa, opa Tá de cantinho Tá de cantinho Seria essa a nossa chance? Seria essa a nossa chance? Seria essa a nossa chance? Será? 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 Calma Vou fazer Vou enganar Foi 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 Boa Vou mandar GG Não, ele tá com NEPRO Ele tá com NEPRO Ele tá com NEPRO Beleza, ele tá aqui embaixo Vai Errei Errei Ele falou quase no chat Almoço é quase Legal, traduzo pra vocês que não sabem Ó Agora vai Caiu muito Nossa Nossa Que? Ah, meu Deus do céu Ele acertou Ele vai ficar nisso agora Não tem como derrubar ele Será que ele passou? Ele tá aqui Eu não sei Eu acho que Eu não sei Falta dois minutos pra um negócio chegar O Ender Dragon Então vamos tentar doce melhor Pegar esse bom Que, opa, peitoral Eu tava precisando Beleza, isso é bom Isso vai me ajudar muito no PVP E eu tô sem capacete Ou não Não sei Tanto faz Ok, cadê ele? Ele quase caiu de novo Ele falou Vamos chegar Olha aí Vamos derrubar Oh, de novo? Ele não cansa, hein? Ele vai me derrubar? Não Nossa O Kringo é muito louco Ele faz O Sudden Death Galera Ender Dragon na partida agora Eu tenho que derrubar ele logo antes que o Ender Dragon me mate E o Game Achievement Beleza, calma 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 Agora Ender Dragon me bateu O Ender Dragon me bateu Calma Tamo salvo Tamo salvo No LG de bloco Sobe Eu acho que a nossa vitória tá perto Vamos se esforçar agora E vamos dar o nosso melhor Ele tá aqui todo bobo Uma bolinha de neve Duas bolinhas de neve Ele caiu O Ender Dragon bateu Ele perguntou se a capa da Mojang Filha do Five Zieg O Dragon vai derrubar ele Acabou o Ender Pion? Acabou? GG Boa Clor Nossa, mano Um CPS Um CPS, mano Mano Nossa, na moral Mano Dificultoso, mano Meia hora gravando Consegui uma partida Que demorou 80 minutos pra ganhar Mas foi muito maneiro Se vocês gostaram Comentem mais desafios aí no canal, mano Não esquece de botar no card Pro bagulho do Hytale E é nóis, mano Se inscreve no canal Se você já matou alguém Fazendo um único clique, mano Manda pra um amigo um vídeo aí E fala pra ele Que eu ganhei uma partida inteira Só assim, mano E é nóis Falou aí Oba Valeu pelos likes E pra todos os inscritos do canal, mano É nóis Uh Ah Um CPS